O Procon iniciou uma fiscalização no comércio de Londrina. O principal objetivo é identificar possíveis irregularidades e informações de preços nas vitrines das lojas. Após o Black Friday, o comércio volta a se concentrar no Natal e o Procon está de olho. Até o dia 12, shoppings e lojas de rua de todas as regiões de Londrina serão visitados por quatro fiscais. E com uma novidade, as irregularidades serão fotografadas e farão parte do alto de infração. Em menos de meia hora, o primeiro estabelecimento autuado. Esta loja de roupas já tinha sido notificada pelo Procon pelo mesmo motivo. Não expor o preço em parte das peças nas vitrines. Esta é a principal infração cometida pelos lojistas. Outro problema é a falta de informação dos preços à vista e a prazo. A prática de preços diferenciados na hora de pagar a conta. E ainda, a falta do exemplar do Código de Defesa do Consumidor. No ano passado, a fiscalização visitou 453 lojas. Cerca de 10% foram autuadas. Por isso, em agosto deste ano, os lojistas foram convidados a participar de uma capacitação. A ideia do Procon é que, com isto, o número de autuações diminua. Fizemos lá três palestras sobre diferentes temas, mas principalmente a exposição de produto em vitrine, justamente para tentar diminuir, fazer com que o comerciante aja corretamente, até por uma questão de falta de informação havia alguns erros, para diminuir esse número de autuações. O consumidor também pode atuar como um fiscal. Se ele viu que há uma incorreção, o correto seria chamar a atenção do lojista e pedir que fosse corrigido. Se não há essa correção, sim, chamar o Procon, fazer uma denúncia no Procon, através do telefone 151.